As fotografias da exposição foram feitas pelas fotógrafas Maria Blasi e Jubinski e retratam o cotidiano de produtores rurais de Poços de Caldas. São cenas que vão do cultivo, colheita até o alimento à mesa. Primeiro que a fotografia, como várias outras formas de arte, ela serve e ela cabe em muitos cenários, em muitos contextos. E aqui não foi diferente. Quando o Marcelo me convidou para participar, eu já tinha algumas fotos feitas da Feira Livre. Trabalhei um pouquinho mais nessas fotos, fiz novos trabalhos para estar agregando à exposição. E sem dúvida fazer parte disso tudo foi fantástico, poder acompanhar esse processo do plantio à nossa mesa, dos produtores. E estar representando e homenageando eles de alguma forma foi uma experiência incrível e está sendo. Essa exposição em homenagem ao homem do campo pode ser visitada no horário de funcionamento do mercado municipal, no chamado Box Cultural, de segunda a sábado até às seis da tarde e aos domingos até o meio-dia. Isso até o dia 2 de agosto. A mostra foi organizada pela SEDET para comemorar o Dia do Agricultor Familiar, que foi 25 de julho, e o Dia Nacional do Agricultor, que é 28 de julho. A exposição está aberta a todas as pessoas, é muito importante que venham, conheçam o dia a dia do agricultor. A gente retratou aqui desde o plantio até o abastecimento aos comércios, até a chegada na mesa. Então é isso que a gente quer que as pessoas entendam através dessa exposição, o quanto é importante o trabalho do agricultor para Poços de Caldas. Quem trabalha diariamente no mercado sabe muito bem a importância de valorizar aqueles que lutam no cultivo da terra para não deixar faltar o nosso alimento de cada dia. Eu acho uma iniciativa extremamente importante, necessária, né, e que deveria ocorrer até com mais frequência, porque a presença da agricultura familiar, ela é diária e reflete na vida de todo mundo. Então, assim, é o que as pessoas não estão vendo, né, então é muito importante que se traga isso para que as pessoas possam valorizar cada vez mais o que é de fato a produção agrícola e principalmente vivenciada pela agricultura familiar. O agricultor vem sofrendo várias crises aí, né, de preços altos de insumos, e agora veio agiado para acabar mais ainda com o coitado produtor. Então, esse incentivo é muito bom para eles, eles vão se sentir mais acolhidos, né, perante a sociedade. Para mim, o agricultor no meio familiar tem toda a importância, porque é ele que produz para servir tanto a família no campo, quanto a família também na cidade. Se ele não produz, nós aqui na cidade, a gente não tem.